Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma receitinha que vai deixar os cabelos bem alinhado, sem frizz e com aquele brilho e maciez que a gente ama. Então antes de irmos ao vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e já aproveita e ativa o sininho de notificação pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Para nossa receitinha você vai precisar de uma colher do soro fisiológico, ele hidrata muito os fios, trata o cabelo seco, aquele cabelo com frizz. Vamos adicionar também uma colher do gel de babosa, eu estou utilizando a natural, mas se você não tiver você pode utilizar o gel comprado que dá o mesmo resultado. A babosa é muito hidratante, que recupera os fios secos, além de deixar os cabelos super macios, mais encorpado. Vamos adicionar um óleo capilar, eu estou utilizando o de babosa, mas você pode utilizar aí qualquer outro óleo. Ele vai tratar o ressecamento, o cabelo seco, aquele cabelo com frizz. Vamos adicionar também uma colher do amido de milho puro, ele vai potencializar a nossa hidratação, vai deixar os fios muito hidratados e mais alinhados. Por último, adicione uma máscara capilar de sua preferência. E agora é só misturar bem até que o amido de milho se dilua todo. Como que você vai fazer a aplicação? Primeiro você vai lavar os cabelos com shampoo, bem lavadinho, em seguida vem aplicando essa misturinha em toda a extensão dos fios. Você pode levar aí até a próxima raiz para tratar o ressecamento, aquele cabelo com frizz, os cabelinhos novos que vão nascendo. E essa receita é perfeita para você que sofre com muito frizz, com os cabelos secos, ressecados, pois ela age profundamente nos fios, tratando o cabelo danificado, aquele cabelo ressecado. Você pode fazer essa receita de uma a duas vezes na semana, que já é o suficiente para tratar os fios. Após aplicar, coloque uma touca, deixe agindo ali por 20 minutinhos. Depois que passar esse tempo, é só enxaguar e condicionar. E o resultado é um cabelo bem alinhado, super hidratado, com muito brilho e maciez. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então, se você gostou, não esqueça do like, porque o seu like ajuda muito na divulgação do vídeo e também do canal. Um mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!